Olá, gente, a paz a todos. O meu nome é Isabel Danda, sou consultora da Tapaué e estou aqui para fazer um vídeo para mostrar algumas peças que a minha filha trouxe para mim da Argentina. E hoje nós estamos com uma produção ajudante... De volta! Diga oi, Melzinha, para o povo. Hã? Diga oi. Hello, oi. Então, gente, vamos lá. Aí vocês vão perguntar, Isabel, como é que você faz o pagamento dessas peças? A minha filha, ela tem três pessoas de confiança dela que faz troca de moeda, faz o câmbio. Aí o que é que acontece? Ela vê no dia qual é o melhor câmbio das três contas, ela me manda qual é a conta, eu faço a transferência e quando eu faço a transferência eu mando o comprovante para ela, ela manda para a pessoa, ela dá a conta e depois ela pega o dinheiro com a pessoa, já trocado em pesos lá, porque a moeda da Argentina é pesos. Aí... Aí... Pesos? Sim. Pesos? Estou levando pesos. Ai, cuidado para não bater na mesa. Aí... Aí, então, ela... Quando vem alguém da Argentina, algum amigo dela, alguma amiga, ou então, quando ela vem, ela me traz as peças. Dessa vez, ela veio de férias. Tá bom? Aí ela trouxe essas peças. Ela só vai ficar um mês aqui, vai ficar quatro meses lá. É, né, filhinha? Mas vai passar rapidinho, se Deus quiser. Ela trouxe para mim um abridor... De latas. Um abridor de latas, gente, que você encaixa essa pecinha aqui, ó, na lata e só é girar que a lata abre. Que pecinha encaixa? Essa aqui, ó. Essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui, ó. É bem pequenininha. Ela trouxe para mim também essa peça em policarbonato. Na vitrine, na verdade, tinha em três cores. Eu pedi uma amarela e essa daqui, mas eu não sei porque que veio só essa. Ela não vai ao freezer. Ela vai... É essa parte aqui, vai ao freezer e ao micro-ondas. A tampa, não. Entendeu? Mas policarbonato... Porque policarbonato pode ir ao freezer e ao micro-ondas. Porra. Como assim ela vai ao freezer se ela não é maleável? Ah, ela tá perguntando como é que ela vai ao freezer se ela não é maleável. Por quê? Porque eu já tenho explicado aqui nos vídeos que as peças que vão ao freezer, elas são mais moles, elas são mais maleáveis, né, filha? Mas por que que o policarbonato não é maleável e vai ao freezer? Gente, é por isso... Eu só entendi que a tampa não vai. É... Por isso que é bom fazer vídeo com ela, viu? Porque ela tira as dúvidas mesmo. A minha mãe falou assim... Ela tava assistindo um vídeo no celular e falou assim... Ai, gente... A mulher falou assim... Ai, gente, vocês não têm uma ajuda melhor do que essa? E a minha mãe falou... Eu tenho sim. Tenho. Mas melhor do que essa. É sim, Melzinho, né, filhinha? Então, gente, Mel, por que que essa peça aqui, ela pode ir ao micro-ondas e pode ir ao freezer? Como ela pode ir ao freezer se ela não é maleável? O policarbonato, ele é feito, gente, por um material de que é feito... É o mesmo material que é feito as janelas de aviões, que aguentam altas pressões e não quebram. E não quebram. Por isso que essa peça aqui pode ir no micro-ondas e pode ir no freezer. Por quê? Porque ela é feita com um material que aguenta muita pressão. Tá bom? Deixa eu ver. Aí, na verdade, eu pedi duas dessas. Duas pecinhas dessas. Parece que é de vidro, ó. Century Ball, aqui tem um nome. E eu pedi um copinho. Gente, eu achei muito lindo esse biquinho. Cuidado pra não mexer a luz. Eu achei muito lindo esse biquinho, olha. Fecha. Só um minuto, Mel. Desculpa. Abre e sai o biquinho, ó. Aí ele tem um caninho. Um caninho? Sim, com uma... Eu já bebi nele. Já bebeu nele, né, Mel? Porque não aguentou. E é a cor do Brasil, né, filhinha? Verde e amarelo. Só falta o azul. Só falta o azul. Ah, o branco pode ser o caninho. Muito lindo ele, gente. Pronto. As peças que ela trouxe da Argentina dessa vez pra mim foram essas. Aí eu vou mostrar umas peças que eu já mostrei em outro vídeo. Só pra gente relembrar o que eu tenho lá da Argentina. Que é o pau de... É o... O rolo de estender massa. Que tem uma abertura aqui, ó. Agora... Agora quando a gente faz o pão, a gente pode usar o rolo. É verdade. Que você pode colocar água pra ficar mais pesado um pouquinho, pra poder estender a massa. E fica fazendo barulho de água? E pedir também... Olha. Só um minuto. Essa daqui mamãe já mostrou. E pedir também esse copinho, essa garrafinha, ó. Que é bem linda. É bem... É bem parecida com aquela. A gente também já bebeu. Mas aqui já bebemos de novo. E, gente, eu pedi também um descascador. Na outra vez. Que ela mandou pela amiga dela essas coisas aqui. Aí, eu não sei se vocês lembram que no vídeo... Uns dois vídeos atrás. Veio uma porta-tudo de 10 litros. E eu disse que eu não sabia de que era aquele porta-tudo. E realmente era de um brinde de indicação. Só que a minha líder, infelizmente, na correria, ela tinha colocado trocado. Eu não tinha pedido aquele. Eu tinha pedido os descascadores. Aí, mas não... Ela disse, Isabel, não se preocupe que eu vou dar um jeito. Vou desfazer o meu erro. E ela foi lá. Ela conseguiu destrocar pra mim. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu brinde de indicação. Uau! É bem diferente. Muito lindo. É bem diferente. Ele vem com um plásticozinho, gente, pra evitar acidente, tá bom? Vem esse. E a criança só pode trocar com um plásticozinho. É. Vem esse aqui, que é tipo serrilhado. Um aqui. E vem um, gente, igual, quase, é esse da Argentina, olha. Essa aqui é semelhante. E tem o suportezinho também. Como assim? Eu só não sei como é que tira, mas fica entrei. Olha, ele é de encaixe. Pra ficar grande. Olha, é parecidíssimo com esse da Argentina. Só que o da Argentina... Olha a mesa, filha. A parte que tira aquele bichinho escuro da batata é em cima e esse aqui é do lado. Que bichinho escuro da batata? Tipo aqueles pontinhos pretos que vêm na batata. Então, olha, é um pouquinho diferente só. Mas é do mesmo jeito, mesmo estilo. Aí você pode... Esse tem aqui a coisinha em cima e esse tem nas costas. Olha, só é trocar. A base é a mesma e só é você trocar a lâmina. E aqui tem o... A base que é pra guardar todas as lâminas direitinho. Olha. Esse daqui... Aqui... Não sei bem como é que arruma ainda não, mas... E aqui é. Não sei como é direitinho que coloca, mas arruma aqui. Tá folgado. Não sei como é que organiza. Eu ainda vou ver direitinho. Tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o like. Comentem. O que vocês acham que pode melhorar. O que vocês querem ver. Que aí eu vou tentando fazer nos vídeos. Tá bom? Vem cá, Mel. Dá um beijinho. Vem lá. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau.